Olá pessoal, pessoal de novo vamos abrir eu e a Dani, a gente vai abrir 11 sacolas aqui da GA Brasil e tem 2, 3 sacolas da Xingó, vamos começar por ela para ficar mais próxima o que você quer mostrar? vou colocar aqui sombra, vai chegar mais perto esponja aqui é esponjas aqui dentro do vaso o que foi difícil você vai abrir o que deu a gente também aqui é kits e pincel da Macrylan, tem o preto e o laranja e caiu o resto aqui são paletas de maquiagem deixa eu cuidar aqui são dois tipos de paletas balme esse é tango da tango esse já foi aquele tipo de pincel é aquela sombra aqui é sombra essas aqui são bem brilhosas deixa eu chegar mais perto para vocês verem e a gente tira ela aqui ela já vem com um pincelzinho vendo? então são várias cores tem duas tonalidades dessas sombras aqui é a outra sombra aqui é um novo lip tint dessa embalagem mais uma caixa de lip tint que abriu aqui vou deixar aqui no chão aqui são unhas postiças coloridas e essas no saquinho para dependurar também coloridas aqui também mais unhas postiças diferenciadas com glitter e coloridas é, acho que é só máscara ou não aqui bastante máscara que a gente também está vendendo máscara e aqui tem essa paleta muito bonita aqui de maquiagem também aqui E mais unhas postiças essas daqui são as prateadas esses aqui esfoliante para pele máscara esse aqui é o lançamento de kitzinhos de pincéis para bolsa né Essa daqui é a mini esponja Que é a média, tem uma pequenininha Essa é a média Aqui é lançamento Delineador Com glitter E aqui paletas de sombra Em forma de Diamante Aqui é Esponja Formato de pizza Maquiagem infantil De sereia A mesa E mais maquiagem Quartetinho da Jasmine Essa daqui É em forma de gota Essa esponja E aqui esponja em forma de coração Kit de pincel Marquely Lan E esse daqui também Kit de pincel Diamante Com cabo de diamante E aqui Bruma facial hidratante Da Ruby Skin E aqui kit com 10 pincel E aqui kit com 10 pincéis Aqui é só Coruja e o macaco Aí vem qual anota que tem São cinco, Gabriel Vem pra mim Tem que tocar coruja e macaco Tem o sapato Dá pra ver, Deca? Deu O sapato O unicórnio E eu acho que é a borboleta É o outro Vou deixar no fundão E tem a borboleta também Pode deixar Também Uma unha desse tamanho Vai conseguir tirar Do nosso jeito Aqui é cílios postiço Esse daqui é com as cerdas Mais fininhas Estão bonitas Essas caixas Mais unhas postiça Aqui é um do De blush Da Jasmine também Aqui é uma maquiagem Aqui é uma maquiagem Que é uma cirurgia Aqui é uma paleta De sombra Da Pink 21 E aqui é um lançamento De maquiagem Essa aqui é sorvete Sorvetinho E aqui tem mais Esses tipos de maquiagem Desse daqui É um cupcake E aqui Uma boquinha Ou um bocão Aqui é só Aqui é o saco da véia Saco transparente Aqui é 30 por 45 Que são fitas Então Vermelha Até mostrar o rosa O rosa vai ver Tem rosa Aí tem essa cor Que é nova A Bordeaux E a Rosa escura Ou é pink É pink Aqui Aqui é o saco Presente Nosso menino E tem feminino Aqui são sacos Sortidos Seda azul Fitilho branco E rosa E aqui Fita rosa E lilás E na última Tem seda verde Verde que? Verde folha Oi, que é essa seda Lilás? Lilás Lilás Rosa, claro Pink E vermelho E é isso daí Gente Terminando Nossa abertura De caixa Da GA Brasil E alguma coisa Da Xigó Então Beijo pra vocês E até o próximo